O meu medo Não é deste mundo de ilusão O mundo todo de quem dequei o meu reino Não é deste mundo de ilusão Onde mora a alegria verdadeira É no amor dentro do seu coração Onde mora a alegria verdadeira É no amor dentro do seu coração Todos que batalham nesta linha Lá na frente sempre tem compensação Todos que batalham nesta linha Lá na frente sempre tem compensação Veja se entenda o que digo O nosso mestre vive sempre no salão Veja se entenda o que digo O nosso mestre vive sempre no salão Ouvindo os que estão lá no arceiro Aqui mesmo é o brilho dessa luz Ouvindo os que estão lá no arceiro Aqui mesmo é o brilho dessa luz Veja quem comanda é o nosso mestre Adiante com o nome de Jesus O brilho deste mil salão amado O império é só de jurar me dão O brilho deste mil salão amado O império é só de jurar me dão Confira todos os ensinamentos Com este amor a doutrina é cristão Confira todos os ensinamentos Com este amor a doutrina é cristão O império é só de jurar me dão